As pré-conferências foram um sucesso, dentro daquilo que nós esperávamos e programávamos, foram oito encontros importantíssimos, enquanto que a população pôde expressar as suas opiniões, as suas sugestões, saíram ideias maravilhosas, que já estão sendo anotadas e transmitidas para a esfera estadual, e os trabalhadores também participaram, as OSCIs participaram, e nós chegamos agora no momento, e que em breve, dia 23, começa a abertura da nossa conferência. Os SUAS que temos, os SUAS que queremos, o nosso tema principal, e esse tema ele vem para nos mostrar aonde estamos e aonde nós queremos chegar. O que você pode destacar das pautas relevantes que já foram discutidas com a comunidade? Foram em várias esferas as ideias, tanto municipais, com mais projetos, mais oficinas, horário estendido também, que sugeriram que fossem mais horários, que os CRAs ficassem abertos noturnamente. Também na esfera estadual, falando um pouco de projetos importantes para as crianças e adolescentes, vimos essa preocupação na população, de mais atividades voltadas para as crianças e adolescentes, para tirá-los da rua, e nós vemos também na esfera estadual, em questão, até mesmo de oferta de mais leite, de mais programas envolvendo a alimentação. Então foram ideias maravilhosas que vêm para contribuir, e nós vamos levar isso adiante. Uma oportunidade como essa também, fideliza a pessoa de entender qual é o papel da Secretaria da Assistência Social. Maravilhoso, é isso mesmo. Nós iniciávamos cada pré-conferência fazendo esse esboço da assistência social, qual é o nosso papel, como nós podemos contribuir com a sociedade, com as famílias, esse atendimento, e esclarecer as dúvidas. Então isso é fundamental, porque ainda tem muita dúvida, essa diferenciação de como a assistência age, qual é o nosso papel fundamental, principalmente no município de Assis. Então isso foi maravilhoso para nós. Reforça então a data da conferência. A abertura oficial é no dia 23 na Associação Comercial, e essa data está aberta a toda a população. Nós teremos uma participação da Ana Pincolini, que é uma referência no SUAS, e ela vem para falar aí dos eixos da conferência. Dia 23 a partir das 19 na Associação Comercial.